Ah, gente, tem que falar agora de uma denúncia, tá? É aquilo que eu falo pra você, o Balanço Geral tá aqui, nós temos o nosso ato que tá à disposição da população, o Balanço Geral se propôs a ser a voz das comunidades, e a gente leva isso muito a sério, jornalismo de comunidade, jornalismo comunitário, porque é no seu bairro, é na sua rua que as coisas acontecem, que você vive, ou tem dor de cabeça, ou tem o vizinho que ajuda, ou tem o problema, ou tem a solução, né? Enfim, é no seu bairro, é na sua comunidade. Os moradores do bairro Emiliano Perneta, em Pinhais, reclamam que estão presos dentro das próprias casas, e não é por causa de bandido. Não dessa vez, não dessa vez. É porque tem um crematório que tá soltando uma fumaça forte, e segundo eles, fedida. Uma fumaça fedida. O povo já formalizou reclamação, já ligou pra prefeitura, inclusive. E como estão até agora sem respostas, eles chamaram o BG, que o BG na comunidade amplia a voz da comunidade. Inaugurado em 2012 pela prefeitura de Pinhais, o crematório é público, porém administrado por uma empresa privada, que assumiu serviço por meio de edital, para atendimento de famílias carentes do município, e em contrapartida, atender também demandas particulares. Mas desde a instalação, aqui no bairro Emiliano Perneta, até os dias atuais, a vizinhança alega que a fumaça e o mau cheiro aumentaram demais. Vamos começar tudo de novo, essa porcaria aí. Não aguento, não dá pra aguentar. Agora o cheiro tá mais forte, né? Incomoda muito o mau cheiro? Incomoda, incomoda. Principalmente quando o vento bate, né? Pra tentar amenizar o incômodo, muita gente passa o dia com a casa fechada. Às vezes fica até nublado, por causa que é muito tensa a fumaça. E esses dias eu tive que fechar toda a casa pra poder respirar melhor, porque tava muito forte. Os moradores já formalizaram inúmeras reclamações pra tentar chamar atenção para a condição em que estão vivendo. Já fui na prefeitura, falei com o prefeito, falei com o vereador, nada resolveu. Já peguei protocolo também, não foi resolvido. E esse formato realmente, ela complica nós mesmo aí. E não é de hoje que tem esse problema, né? Não, eu que já abri um protocolo, faz uns 3, 4 anos, várias vezes eu fui lá, não é de hoje não. Até agora afirmam que não receberam respostas. Eu mesmo falei pros caras, porque não põe uma chameira mais alta, já alivia, pelo menos nós daqui perto, né? E aí? Bate aqui e sai do outro lado, né? A situação é ainda mais difícil para a dona Solange, que recebeu a gente na casa em que vive com o marido e o filho. Eles moram parede e meia com o cemitério pertinho do crematório. Tem que fechar a casa toda, a gente fecha a casa toda, fica lá dentro, todas as janelas fechadas, seja calor, é o único espaço que a gente tem também aqui atrás, né? E coloca roupa e até fica aqui atrás, que a nossa casa também é pequena, né? E a roupa no varal? Fica, muito forte, cheiro. O menino de 13 anos tem asma e bronquite, e para controlar as crises respiratórias, faz uso contínuo de medicamentos. Ele tem uma dificuldade bem grande, quando às vezes agrava, então ele sempre toma remédio, uso contínuo, né? E a gente tem essa dificuldade imensa com essa fumaça, quando eles estão, que é quase todos os dias, dia sim, dia não, que eles fazem a cremação. Não está fazendo bem para o Augusto, nem para vocês? Não está fazendo bem para o Augusto, o Augusto sempre está se agravando e a gente tem que ir para o médico, né? E sempre está tomando medicamento, o medicamento é caro. A família, claro, não pretende se mudar daqui, mas afirma que está cada vez mais difícil suportar tanta fumaça. Não tem para cá que começa a piorar, que é uma vez, duas vezes por dia que eles queimam. É difícil de que a semana que eles não queimam, não, umas quatro, cinco vezes. Procuramos, então, o centro cerimonial para falar com a administração e fomos recebidos pelo gerente operacional da empresa que administra o crematório. Ele afirmou que todas as normas técnicas estão sendo seguidas. Nós estamos aqui operando desde junho do ano passado. Já de pronto, né? Quando nós assumimos aqui, nós já instalamos ali um filtro. Nem todas as cremações, nem todos os processos, eles têm um resultado de fumaça. Isso é um componente do caixão, né? A parte externa, não tem nada a ver com o corpo propriamente dito. E isso ali é um resultado de verniz selador, coisas que tem na parte externa do caixão. Felipe Ribeiro ainda adiantou que nas próximas semanas a empresa pretende instalar um sistema de monitoramento de gases. Isso não impediria o funcionamento do crematório, mas o sistema servirá para gerar relatórios mensais para o órgão fiscalizador. Ele faz ali uma análise antes da fumaça subir e o curso do processo no interior do forno também. Se tiver algo fora ali, ele para o forno, né? Para a gente estar fazendo ali essa correção, esse ajuste ali possível, entendeu? Creio que no prazo de 25 dias, esse equipamento já vai estar com a gente. Só tem promessas. Quando chove aqui, é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Ah, como você viu aí na reportagem, o crematório do Complexo Ceremonial de Pinhais é terceirizado por meio do contrato de concessão até 2027. E a Prefeitura de Pinhais mandou para nós, para a nossa produção, uma nota informando o seguinte, tá? Abre aspas aí. O espaço tem a licença de operação junto ao órgão ambiental do Instituto Água e Terra, o IAT. Todas as atividades do crematório são autorizadas. O relatório de medição de poluentes atmosféricos está atualizado na data de novembro de 2023. E esse documento informa que todas as emissões gasosas estão dentro dos parâmetros exigidos pelas resoluções dos órgãos reguladores. Em agosto do ano passado, a empresa detentora da concessão fez a adequação do filtro na chaminé para amenizar a emissão de fumaça. E como também foi dito na reportagem, a Prefeitura de Pinhais iniciou processo licitatório em fevereiro deste ano para aquisição de um sistema de monitoramento para o forno crematório. A Prefeitura ressaltou na nota que tudo está dentro da legalidade. Ok, maravilha. Agora os moradores da cidade reclamaram, chamaram o nosso balanço geral. Então a gente pede que realmente que essas coisas aconteçam dentro dos prazos que estão...